Olá, queridos, muito bom dia, tudo bem? Hoje temos uma história que foi escrita pela, não é história, já vou avisar, é uma meditação, uma reflexão escrita pela Cora Walker e ela está fazendo um comparativo muito interessante entre alguns problemas físicos que precisam de uma intervenção cirúrgica, às vezes de um médico, com as nossas dificuldades espirituais, emocionais, de caráter, né? E que Deus é quem pode fazer esse ajuste na nossa vida. Bom, algumas cirurgias precisam ser imediatas, né? De emergência, a gente sabe disso. Algumas Deus vai fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, enfim. Mas em todos os casos, a gente precisa se submeter às mãos desse cirurgião para que a gente possa realmente viver o presente que ele nos deu quando ele voltar pela segunda vez, que é a vida eterna. Jesus, tenham certeza, ele é o grande cirurgião mestre e ele pode fazer a cirurgia, por exemplo, no nosso cérebro e ele pode fazer isso todas as manhãs, trabalhar um pouquinho em relação a isso. Por quê? Muitas vezes ele precisa remover de nossa vida os pensamentos que são contrários à sua palavra, são contrários à vontade dele. E a medicação que ele usa é a Bíblia, né? E ele vai trabalhar para que tudo aquilo que a gente for pensar seja verdadeiro, respeitável, amável, justo, puro, né? Que seja de boa fama, enfim. A gente tem que reconhecer essa necessidade para se colocar nas mãos desse cirurgião, isso é um ponto bem importante. Uma outra cirurgia que o Senhor pode fazer na nossa vida é no nosso coração, ele pode fazer um transplante, gente, no nosso coração. A gente sabe que nós somos transgressores, nós cometemos pecados e ele prometeu que ia nos dar um coração novo, um espírito novo. Ele queria poder remover o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne, ou seja, um coração que está pronto a ceder, que é submisso a ele. E tem um outro aspecto importante. Ele faz também uma incisão no nosso abdômen. Por quê? Você já viu como algumas coisas que a gente sente como maldade, ódio, ciúme, inveja, tudo isso vai dando uma coisa aqui no nosso estômago? Então, ele pode tirar esse desconforto à medida que a gente for reconhecendo isso, entregando para ele. Ele vai remover essas coisas da nossa vida, desse nosso abdômen aí e substituir pelos frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Pense bem, há doenças que só podem ser tratadas e curadas pelo nosso Deus e ele faz isso por meio de Cristo Jesus. E tem uma coisa legal, a gente nunca vai receber uma conta médica para pagar, nem pelo correio, porque ela já foi paga na cruz do Calvário. E a gente não precisa ser medicado e levado para uma sala de cirurgia, numa maca, não. Você não precisa ir para uma clínica de reabilitação, fazer consultas de acompanhamento, porque isso tudo o Senhor faz. Em primeiro lugar, as feridas de Cristo, elas têm o poder de nos curar, o Senhor tem o poder. Agora, ele pode fazer isso se nós o chamarmos, se nós o convidarmos para que ele faça essa restauração, essa reestruturação, essa cirurgia na nossa vida. E é chamar através da oração, chamada gratuita. Ele apenas está esperando pelo nosso chamado. Por que você não chama ele agora? Reconheça seu problema, identifique a sua situação, aquilo que está incomodando, seja aqui, nos seus pensamentos, no seu coração ou nas suas emoções e ele virá. Um ótimo dia, até amanhã.